Quem acompanhou minha viagem aí? Obrigado. Não, eu vou precisar. Nossa, eu fui pra Grécia. Quem já foi pra Grécia? Vocês não têm dinheiro. Já foi? Já foi? Quem levantou a mão ali? Foi pra onde, moça? Santorinho, gostou? O que você gostou mais lá? Por do sol, vida? Ah, comida. Que comida, talvez? Hã? Comeu o que lá que não come aqui, por exemplo? É isso aí, a gente gasta dinheiro e quer contar que é melhor do que é. Não, o pôr do sol já foi no Nordeste? É uma pica o pôr do sol. Igualzinho, só que... Não, é o mesmo preço. Mas, cara, fui, né? Ansioso. Minha primeira viagem de aniversário. Primeiro aniversário. Porra, minha primeira viagem de aniversário vai ser lindo, maravilhoso. Aí, vamos, pegamos... Olha só, passagem da Turkish Airlines. Eu não sabia nem pronunciar. Turkish Airlines. Cara, quatro horas da manhã eu vou. A gente chegou meia-noite no aeroporto ansioso. Aí, falei, não, não pode dar nada errado. Aí, tudo certo. Sala VIP. Comendo igual uns filhos da puta. Ah, foda-se, derrubando coisa no chão. Eles estão pagando, foda-se. É a companhia. Aí, chegou lá, bicho, a fila pronta para embarcar. A fila pronta para embarcar. A gente chegou meia-noite. Era três e vinte e dois. Eles falaram... As pessoas, senhores? Em turco. Era em turco? Não, era em português mesmo. Só que eu estava tão mamado já que, para mim, estava em turco. Agora... Eu só entendi essa parte. Esse voo foi cancelado. Aí, eu falei, como é? É gol? É gol? Latam? Eles trocaram nossa companhia? Não achei... A turquish não pode cancelar. É turquish. Não é latam? É turquish. Aí, a mulher cancelou. Aí, eu falei, como é que cancelou? Aí, cancelou. Só que aí, brasileiro é uma pica, né? Cancelou. Já começaram assim. Agora, o que nós vamos fazer agora? O pessoal indo para cima dela. Eu falei, meu Deus do céu, nós vamos bater em quem agora? Aqui, armando, armando. Aí, o pessoal, vamos pegar a mala. Vamos pegar a mala. Mas, ninguém sabia o que aconteceu. Eu falei, caralho, corre para pegar a mala. A mulher, não. Você pode ir lá no check-in, que a mala vai depois. Fala, tá bom, a mala vai depois. Aí, eu saí correndo. A Ju falou, não, eu vou ficar para ver se é a mala. Eu falei, a mala vai depois. Ela, não, eu vou ficar. Daqui a pouco, ela me liga. A mala vai depois. Eu falei, eu falei. Ao invés de você vir na minha, que aí, ficar acompanhando o pessoal da Tux. Os caras cancelaram o voo. Chega lá em cima, nós andamos igual dois filhos da puta. Já era oito e meia da manhã. A mulher, ó, a mala tinha que ter pegado. Eu falei, eu avisei isso aí. É que ela não veio comigo. Ela me obrigou a vir com ela. Eu falei que era para a gente ficar. Falei, mas a puta da mulher lá atrás falou que era para deixar a mala. Qual é a mulher? Eu falei, eu sei lá qual que é a mulher. Falou, ninguém falou não. Falou, não falou. Falou, aí começou uma tretaiada. Falou, chama lá que eu quero ser minha mulher. Então, você pode voltar. Eu falei, eu posso voltar para pegar a mala? Pode. Chegou lá, ela, polícia federal. Eu quero voltar para pegar a minha mala. O cara, ha, ha, ha. Só você que ia pegar a sua mala. Eu falei, então, quero pegar a minha mala. Aí, em desespero, nós descobrimos o seguinte. O piloto, olha isso. Na minha vida, o pobre, ele quer fazer coisa de rico. A vida fala assim, ó, vem. Você acha que vai ser simples? Não é simples, não. Tem que se fuder. Eu não sabia nem que dava para fazer isso, que eu vou te contar. O piloto bateu o motor do avião no finger. Na hora de parar. Exatamente. Ele parou o avião, desceu e foi estacionar. Ele foi lá e... Bateu o motor. Ele podia ter batido qualquer coisa. Ele bateu o motor do avião no finger. Na hora de parar o avião. Aí eu falei, não, mentira, dá para fazer isso? Eu não sabia nem que dava. Eu não sabia nem que era o piloto. Eu achei que era aquele tratozinho que... E o piloto, acho que ele, né? Ele falou, fô, já cheguei. Querendo pressionar alguém aqui, soltou o freio de mão. Eu falei para os caras, aí eu recebi a foto. Ele deu só um kickzinho. Eu acho que ele soltou a embreagem com o carro engatado, eu acho. Não tem coisa que você solta a embreagem com o carro daquele... Eu acho que ele fez isso com um avião Boeing, monstro. O motor é do tamanho de nós tudo aqui. Imagina o kick. Eu falei, o avião está vindo da Argentina. Eu falei, é isso, ninguém gosta da Argentina, nem os turcos. Eu falei, nós... Aí, ó, não vai poder. Aí eu falei, não, é possível. Tem do Santor... Foi barato, moça, quando você foi para Santorini? Você tem os dois braços? Porque, às vezes, você deixou um lá. Não, é caríssimo. Aí, chegou lá, bicho, desespero para ver se troca voo, não troca voo, troca voo. Eu fiquei quatro horas em pé aqui, em pé, assim, ó. Desesperado, chega lá na hora, a mulher, ó, não tem voo, não. Falei, mas eu preciso ir. Aí ela, mas não tem. Aí eu achei, eu falei, esse aqui tem, ele é mais esse, nós não temos parceria. Falei, mas faz agora. Vocês bateram o negócio, se viram na parceria, compram o voo. Ela falou, não, o senhor vai ter que ir amanhã, quatro e meia da tarde. Falei, mas eu já perdi dois dias na Grécia, moça. Você tem noção o que, o preço disso? Ela, senhor, mas o que nós podemos fazer? Eu falei, contratar um piloto bom. É isso que vocês podem fazer. Vocês podem contratar uma pessoa que vai saber, né? Ela, mas isso aí é uma grosseria, isso aí não é culpa nossa, isso aí não sei o quê. A gente não vai fazer nada. Ela liga para lá, liga para lá. Falei, ah, é? Então, beleza, então, se você vai ver o que eu vou fazer, então. Nada, né? Porque não tem o que fazer. Eu não falo turco, eu não falo... Liga para lá, eu vou ligar, eu vou falar... Olá, não sei nem como é que o turco fala. Sinceramente, eu não sei uma palavra que o turco fala. Rustu, que era o nome do goleiro lá, turco. Só sei falar isso. Rustu, Rustu! Aqueles goleiros que pintavam a cara, eles acham que estão jogando o quê? NFL? Aí, eles não sabem. Aí, fomos puto, aí, mas a gente tem que pensar pelo lado bom. Ah, mas a gente vai ter que passar... Aí, a escala, que ia ser rapidão, nós íamos ficar oito horas no aeroporto de Istambul. Sete pica no teu cu. Aí, eu já puto da vida, minha mulher, não, calma, tem um negócio legal. Que a gente falou, a gente tem que escolher uma coisa para fazer no Istambul. Falei, eu já sei o que eu quero fazer. Eu quero ir naquele restaurante daquele maluco que taca sal assim, ó, para dar dois tapas na cara dele e falar, olha o que a companhia aérea do seu país fez. Filho da puta. Tacar o sal nele, entendeu? Eu estava com ódio de qualquer turco naquele dia. Qualquer alguém que chegasse turco para mim, era perigosíssimo, eu saí na mão. Aí, ela falou, não, tem um negócio legal que dá para fazer lá, que eu ouvi falar, que chama banho turco. Aí, eu falei, nós temos oito horas num país, nós vamos tomar banho? Eu não gosto de tomar banho nem no Brasil. Ela, não, mas é muito legal, porque as mulheres te lavam. Eu falei, ué, mas tem que ver se minha mãe deixa, porque a última pessoa que me lavou, ela, não, é muito legal. Beleza, uma hora de táxi, até chegar lá, turquishbeth. Chegar lá, turquishbeth. Ria, tiazinha assim, ó, ria. Falei, cara, nós vamos ser assaltados. Vai ser uma pica, por que nós não ficamos no aeroporto de Estambulho? O mais bonito do mundo. Não, vamos tomar banho. Olha as ideias. Para tornar, é uma experiência, amor, é uma experiência. Por que o cara bateu o avião no finger? Quer mais o quê? Pô, você quer mais experiência turca? Você já viu que não vai dar certo? Eu já estava puto com qualquer experiência turca. Chegou lá, bicho, a mulher, eu juro, ela falou, entra aí, nos separou. Falou, ela vai no banheiro de lá, você vai nesse banheiro aí. Me deu uma toalha de rosto. Ela falou, fica pelada e bota isso aqui. Eu falei, não, vou esperar a minha mulher, amor. Não, vai que eu chego lá pelado. Ela disse, está fazendo pelada? Eu ainda ponho na minha mulher? Aí eu falei, cara, não, ela tem que botar isso aí. Aí eu, tá bom. Aí botei a toalhinha aqui, ó, só aqui, ó. E eu aqui, esperando ela sair. Aí ela veio com a toalhinha também. Eu falei, vou sair? Aí ela pode, aí eu vim aqui, ó. Aí a mulher, deita aí com as costas pra cima. Aí eu ficava olhando minha mulher primeiro. Aí ela deitou, falei, beleza, deita aí. Aí igual cama de maçã. Você bota a cara assim, ó, na maca aqui, ó. E ora. Cara, eu botei a cara ali, e aí, a partir daí, meu amigo, você não vê mais nada. A mulher foi lá, parecia que ela ia me untar. Ela pegou, ela tirou só metade da minha bunda pra fora. Eu falei, o que essa mulher vai fazer? Eu nunca passei por nada parecido. A mulher botou metade da minha bunda pra fora. Não, eu consegui, eu não tava vendo nada, mas eu consegui ver ela assim, ó. Eu falei, ela vai chamar? Pode vir, pode vir. Vai chegar um tuco com a rola desse tamanho. Eu falei, tomara que ele erre, porque o piloto foi ruim, tomara que ele erre. Tomara que a mina seja uma coisa ruim turca mesmo. Não, eu não tava nem preocupado se alguém ia arrumar a minha mina, não. Eu tava falando, eu tô preocupado comigo, eu tô preocupado. Eu nunca passei esse tipo de situação. Meu irmão, essa mulher começou a me alisar de uma maneira, que ela ficava loco, 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 na minha bunda, que ela conseguiu fazer eu relaxar. Não, ela fez de tudo, ela só não botou o dedo. O resto, até eu botar o dedo, ela fez tudo, 100%. Que ela ia lá, 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 lá. E deu uma mordida. Aí eu falei, nossa senhora. Falei, caralho, era isso mesmo? Não, e eu com medo dela falar, agora vira de frente. Que eu falei, agora? É. Aí ela tampou essa metade, veio com a outra metade. Desse tamanho ela, desse tamanho. Uma força, uma força. Teve uma hora que ela botou o cotovela nas minhas costas. Eu falei, calma, filha da puta. Você tá ficando doida, mulher desse tamanho. Lá, 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 lá. Aí ela falou, agora vira de frente. Aí eu falei, olha pra lá. Close your eyes. Aí ela virou, virei tampando a marreta. Aí eu falei, amigo, se ela fez isso com a bunda, eu quero ver o que essa mulher vai fazer com a minha jiboia. Eu fiquei pensando. Só que eu falei, e aí? E agora? O que que faz? Minha mulher tá aqui. Se ela pegar na minha giromba, é pra deixar ou é pra mandar parar? Porque aí eu não sei, né? E aí nós viramos ela à vontade. Ela pegou, paninho na cara, a mulher botou, eu, amor. Amor. Ela ou eu. Eu falei, se ela pegar no meu pau, eu faço o quê? É claro, bicho. É claro. Ela não vai pegar, não. Eu falei, beleza, mas se pegar... Ela falou, ela não vai pegar. Eu falei, ótimo. Mas se pegar, eu faço o quê? Eu dou-lhe uma bicuda. Eu dou um sorriso. O que que eu faço? É uma situação muito difícil, cara. Porque eu fiquei pensando. Se ela pegar, é muito... Se ela dá o... Se ela dá só um... Entendeu? Sem querer, aquela que você vai só o dedo aqui, ó. Eu falo, moço, eu não sei nem explicar isso em turco. Eu falo, moço, você não pode fazer um negócio desse. Isso aí não é uma coisa que você tem que fazer no pau dos outros, não. Você tem que pedir autorização. Entendeu? Como é que eu vou explicar isso em turco? Então, eu botei assim a mão, eu falei, ó. Eu fiz assim, ó. A toalha tava aqui, eu falei, ó. No. Eu avisei, eu avisei. E aí, bicho, ela não... Ela não pega na pistola, mas só que... Ela começa a alisar aqui, aí você fica. Agora eu não posso ficar de pau duro de jeito. Nenhum, não. De jeito nenhum. Porque como é que você... E ela com o paninho na cara. Vai que ela tira o paninho, hora eu tô de pau duro. Entendeu? Olha que situação essa mulher me bota, bicho. Eu já tava falando, eu odeio esse país. Tudo aqui é uma merda. Tudo aqui é perigoso, é tudo perigoso. O piloto bate. A mulher passa a mão bem na curva. Quero ir embora desse lugar. Aí acabou a massagem. Aí a mulher, gostou? Eu falei, não sei o que eu posso falar. Olhei pra minha mulher, gostei? Ela falou, gostou. Eu falei, gostei. Agora vocês vão pra sauna. Aí entrou ela na sala só de toalha. Eu falei, agora... Eu e ela. Minha mulher, não. Eu falei, agora você vai ver o que nós vamos fazer aqui dentro. Só que elas ficam do lado de fora olhando nós. Eu falei, ela sabe que é perigoso deixar nós aqui. Aí quando você pensa que tá acabando... Eu falei, ah, era uma massagem, normal. Elas botam a toalha também. Mas a toalha cobre aqui, né? E ela agora fala, vem aqui, ó. Vem pra cá vocês dois. Eu falo, o que que nós vamos... Elas te deitam numa chapa, mas não é que tá quente. É que está pelando. Eu entendi como é a vida da chuleta. Nesse dia, eu me senti uma chuleta. Você chegou e me... É muito quente ela. Relaxa. Como é que relaxa? Quente pra um caralho. Falei, moço, bota a mão aí pra você ver se não tá... Falei, não dá pra diminuir um pouquinho, não? Em turco, querendo falar. Aqui, ó. Vai fritar os ovos. É isso que eu tava falando. Muito quente, pô. E aí ela começa a te passar um banho lá. Aí é loucura. Ela pega uma toalha assim, ó. Não sei o que é a toalhinha aqui. Ela pega uma toalha, ela... Não sei como é aquela técnica. Aquela eu queria ter visto como é que faz, porque essa daí é bem boa. Ela pega um negócio, enfia num balde assim, cheio de espuma, assim, ó. E ela vem assim, ó. Eu falei, essa mulher vai tacar essa toalha na minha cara. E se essa mulher tacar essa toalha na minha cara, vai estancar um porradeiro aqui agora. Qualquer turco que aparecer, eu já vou sair na mão. Isso é igual aquele filme mesmo do Van Damme, que vai aparecendo o cara atrás da porta. Você vai... Do Jack Chan, que você bate nos caras sem ver aqui, ó. Falei, vai ser um porradeiro. Eu vou pegar essa toalha, vou comer... Tá, tá, em todo mundo. Meu irmão, essa mulher vem com essa toalha e ela só vai passando em cima de você, assim, ó. Eu não sei como é que ela faz. Ela tem um pacto com alguma coisa. Que você fica por espuma. Eu falei, agora eu entendi porque os cachorros gostam tanto do pet. É bom demais. A espuma fica te abraçando, assim, ó. E fala, nossa. É uma... Você fica só aqui, ó. Como um jacaré fora d'água aqui, ó. O resto, por espuma. E a espuma faz aquele barulho de espuma. Falei, agora eu entendi o que é bom isso aqui. Aí ela manda você... Quente pra caralho, a chapa. Aí ela manda você virar. Quando eu virei o pau, pegando fogo, eu falei, vai fazer um hot dog com a minha salsicha aqui. E olhando pra minha mulher, ela tranquila. Falei, não tá quente não. Ela falou, muito. Falei, pelo menos então reclama, me ajuda a reclamar. Isso aí eu tô reclamando, parece que eu sou chatão. Eu com vergonha de ser chato na turquinha. Nunca mais vou ver essas vagabundas aqui que ficam... Bicho. E aí as mulheres, porra, aí termina o banho. Ela fala, agora levanta. Aí eu, tá bom. Um calor do caralho. Quando você pensa que não, ela pega um balde de água, mas não tava no gelo a água. Não é que tava... Ela taca na tua cara. Pá! Parece que tá te fazendo interrogatório. Foi ela, foi ela! Eu lembro, no filme do Rambo, não tem que eu estou interrogando ele? Ela taca um copo, bate-se a dada, um tapa na cara. Eu falo, eu não fiz nada. O piloto que foi culpa do piloto. Tava... Beleza, saímos de lá, mas também relaxado, tá? Eu saí lá, andando assim, ó. Falei, nossa... Aí diz que é a melhor sala VIP que tem. A da... De Istambul, da Turkish. Não deu tempo, porque nós ficamos muito tempo no banho. Aí você chega... E o voo desses aí, nós somos... Cara, eles te dão umas comidas tão boas. Lá ele. Tem que editar essa parte. Tem chefe de cozinha, eles veem... O que você quer comer? Aí você tal... Que eu comecei a pensar, eu falei, não, não foi nem... Tudo bem ter batido também, não tem que processar. Esse negócio de... Porque eu ficava lá, eu vou processar um por um! Não sei o nome de ninguém. Falei, eu vou processar essa companhia de merda! E aí, eu vou processar. Aí, no meio do voo, eu falei, não, não vale nem. Pena, uma confusão, não. Um salmão, certinho salmão. Vinho. Quer vinho? Falei, qual? Todos. Vinho branco, com vinho tinto, misturando. E pá, uma delícia. Falei, não, acho que todo mundo tem o direito de errar, às vezes. Menos o cara da Isa. Agora, que delícia. Aí chegamos. Chegamos, beleza? Chegamos, que desespero desse trocar malas, não sei o quê. Fomos para Santorini. Cara, uma pica a Grécia. Aí, no primeiro dia... Lá tem gente do mundo todo, tem um sotaque. Eu já não sou o pica no inglês. Eu vou ali, mas já não sou o pica. No primeiro dia, pô, uma piscinona do caralho. O lugar lá tudo é lindo, né, moça? Tudo é lindo, é branco e azul para tudo que é lado. Não, é uma favela que é espintada de branco. Se nós descobrimos isso aí rápido... Não, a gente está trilhardado, não tem para onde correr. Não, não tem diferença, moça? Do Vidigal? Não tem diferença nenhuma. Eles assaltam a gente cobrando lá. Aqui, eles assaltam assaltando. Mas lá na Grécia, eles cobram. Dá o dinheiro, caríssimo. Aí, porra, é tudo lido, branco, azul, não sei o quê. Aí, eu cheguei lá no primeiro dia, falei, vamos beber caríssimas coisas. Beber, sim. Falei, amor, olha só, nós estamos aqui para se divertir. Não quero estresse. Então, por favor, decide qual é o seu drink. Você vai pegar o drink do dia. Vamos tirar as fotos, para o Insta, tudo. E é só esse só. Ela, não é possível. Falei, é possível, sim. É 20 euros o drink. Dá 120... É, aí, ó... 120 reais o drink. E aí, eu falei, eu quero... Passou um copaço, assim, um copaço. Falei, é esse que eu vou pedir. Falei, moça... Aí, eu falei, era um de gin, né? Porque não é possível que vai ser de tequila. Falei, moça, diz... Eu claramente mostrei o errado, claramente. Não, ela trouxe num copo de pinga o meu drink. Aí, eu falei, uai, moça, mas eu acho que você errou. Eu falei, bigger, bigger. Bigger drink. Ela, não, é... It's another. Falei, eu já sei que é another, né? Que é outro. Aí, eu fui pedir um drink com rum. Falei, eu vou pedir esse com rum, que é bonito. Aí, tinha lá rum, bacardi ou rum branco. Aí, eu vou pedir. Falei, moça... E ela já estava pedindo o drink, ela nem falava. Falei, era no hotel. Falei, me dá pra dar o tal drink. Ela, tá bom. E voltava. Aí, eu falei, moça... Diz. Now, I want to diz. Ela falou, room number. Aí, eu falei, ela quer saber o rum, né? Eu respondi, bacardi. Ela, what? Aí, minha mina, ela está perguntando o número do quarto. Eu falei, mas eu... Ela não perguntou nem uma vez. Foi uma vergonha do caralho. Falei, não vou pedir mais nada pra essa mulher, não. Vamos trocar de barro. Foi uma vergonha lá. Qual o nome do seu quarto? Falei, bacardi. Não, aí, tudo é escada. Tudo é escada naquela porra daquele lugar. Tudo você vai de escada. E eu, preocupado, falei, mano, como é que o pobre é, né? Tudo lindo, mas você vai de escada e vai subindo. Eu perguntando, como eles fizeram essas construções? Meu Deus do céu, deve ter dado um trabalho do caralho. Aí, o pessoal falou, é tudo de escada. Tinha uma escada dentro do quarto, tinha um degrau. Juro, dentro... A cama acabava aqui. Não tem condição, pô. Duas vezes eu fui descer da cama. Caí lá embaixo. Minha mulher, o que aconteceu? Peladão, nada, tô de boa. Acabei aqui tosonâmbulo. Desespero do caralho, as coisas fodas. E aí, porra, aí fomos depois pra Míconos. Aí fomos... Meu irmão, aí na volta chegamos aqui. E o brasileiro disse, a gente sempre acha que tá fazendo coisa errada. A gente sempre acha que tá fazendo coisa errada. Nós chegamos lá, nós fomos pegar, comprou um negócio. Primeiro que ela foi fazer um café da manhã pra mim. Ela preparou de aniversário. Ela combinou com o pessoal lá. Ó, é o seguinte. Nós estragos, tinha uma piscina no quarto. Nós não, nós esbanjamos. Nós esbanjamos. Nós esbanjamos. E eu vou falar por quê. Nós esbanjamos. Aí, bicho, ela falou lá, foi lá na recepção. Não sei como que ela conseguiu se comunicar com aquele pessoal. Que ela pediu... Eu fui descobrindo aos poucos. Que eu acordei. Era um dia lá. Nem era o meu aniversário. Meu aniversário eu passei inteiro voando. Aí, eu fui mijar. Fui, eu acordei cedo. Fui no banheiro. Aí ela... Fica aí! E ela tava dormindo quando eu levantei. Eu entrei no banheiro. Fica aí! Eu falei... Oi? Oi? Ela... Fica aí! Eu falei... O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E mijando. Não posso cortar o mijo. Falei... O que tá acontecendo? Ela... Calma! Fica aí! Eu falei... Meu Deus do céu! O que que houve? O que que houve? Ela... Pera! Eu falei... Não, pera! Pera! Aí, demora do caralho. Eu falei... Explica! Explica! O que que tá acontecendo? Aí ela... Calma! Aí, daqui a pouco, ela abre a porta e fala... Pode vir. Mas com uma cara de cu. Eu falei... O que aconteceu? Ela falou... Eu pedi pra preparar um café aí e deu tudo errado. Aí eu falei... Não... Deixa eu entender o que aconteceu. Sabe o que ela queria fazer? Ela queria fazer aquele café bonito na piscina que você bota uma bandeja. Bonitinho, né? Bota uma bandeja. Ela mostrou a foto. Linda a foto. Olha o que que o cara fez. Cara, é... Tem que ir no básico, amor. Tem que ir. O pobre não pode querer. Tem que ir no básico. Café? Café. Na padaria. Vamos na padaria? Preparar o café. Não vai ter erro o café na padaria. Agora, no quarto, vai ter erro. Ela falou... Aí o cara chegou lá, botou o café na mesa e tava saindo. Ela... Cadê a bandeja? Aí o cara... Caralho, esqueci. Era só isso. Se fosse o café, tinha no hotel esse filho da puta. Aí o cara esqueci. Aí, nisso que eu tava no banheiro, o cara foi buscar. Ela me fez esperar o cara ir buscar. Aí o cara buscou a bandeja. Glória a Deus. Agora vai dar certo. Aí a piscininha era daqui ali, assim, ó. De fundo infinito. Sei lá. Bordo infinito. É que eu não sei falar em português. Aí... Presta atenção. Aí... Olha o que que essa jamanta desse cara fez, bicho. Que vontade de dar uma voadora nesse cara. Ainda bem que eu tava preso no banheiro. Porque se eu tô vendo, eu dava uma voadora nesse cara que ele ia... Meu Deus do céu. Ele chegou com a bandeja na pressa, que ela falou... Vai rápido, que ele está preso no banheiro. Aí o cara... Ah, beleza. Pera. Aí pegou a bandeja, voltou. Botou a bandeja na água. Foi pegar as coisas. Quando ele foi pegar as coisas, a bandeja foi pro fundo. Olha esse cara. Olha esse cara. Hotel chique. Aí, ela filmou. Ela falou, não, eu preciso filmar isso, porque eu vou descascar todo mundo. E ela, eu paguei 60 euros. Ela falou... E o cara botou a bandeja e foi. Aí o cara pegava os cafés e ficava... E aí ela, faz alguma coisa. O cara, pera. Olha a ideia. Ela falou, resolve. Olha o que que o gênio fez. Ele botou o café na mesa e ficou na borda da piscina, assim, ó. Eu vi o vídeo e falei, cara, eu dava um chute na bunda dele, mas assim, eu não pensava nem duas vezes. Eu fingia que ia ajudar. Tá acontecendo aqui, ó. Tá acontecendo. Oh! E derrubou. Ih, derrubou. Aí, final das contas. Sabe por quê? Ela falou, pode vir, amor. Que deu certo, agora que eu vim? Não. Ela falou, pode vir. Ela mandou o cara embora. Ela falou, pega lá a bandeja. Eu falei, peraí, o que que tá acontecendo? Ela, não. Fui preparar um café. Puta. Fui preparar um café pra você. Parecia que eu tinha errado. Fui preparar um café pra você. O cara errou aí, ó. Olha lá onde é que ele deixou a bandeja. Pega lá. Eu, cara, eu levantei pra mijar. Eu levantei... Eu levantei pra fazer um xixi e voltar a dormir mais meia hora. Eu vou ter que pular numa piscina. Claro que eu fui, obviamente, né? Pulei na piscina, frio do caralho. Botei as coisas dentro da bandeja. Ela tirou foto. Agora, traz as coisas pra nós tomar café na mesa. É, porque já tinha esfriado tudo. Já não tinha mais o que fazer. Saímos puto daquele lugar. Aí, nós somos... Não, tá bom. Aí, nós somos. Fomos pra míconos. Chega lá. O brasileiro sabe o que tá fazendo. A gente cheira a fazer coisa errada. Porque é impressionante, cara. A gente tava passando. A gente tava com um envelopezinho pra pegar dinheiro lá de negócio. Pode tax-free, né? Aí, ó... Tinha uns caras... A gente tava assim na fila. Aí, uns caras do Exército. A gente foi lá nos caras do Exército. Ó, esse envelope aqui, ó. É que nós vamos pegar dinheiro aí no tax-free. Nós já declaramos. Os caras... Por quê? O que foi? Falei, não, já tá tudo certo. O cara, irmão, não trabalha aqui, não. Só sou do Exército. Eu tô esperando o pessoal. Vou pegar um voo. A gente, ah, beleza. Mas, qualquer dúvida aí, nós... A gente se explicando. Qualquer coisa, eu tô... Nós estamos no correto aqui. Ninguém tá fazendo nada errado, não. Morrendo de medo de alguém pegar nós. Olha o tanto de merda que deu na viagem toda, cara. Vai tomar no cu. Na hora de ir embora ainda, a porra do detector... Isso aí também dá raiva da tecnologia. Isso faz ser mais rápido, né? Na ida, isso aí. Faz ser mais rápido. Ah, vai na parte do eletrônico, no passaporte. Você passa... Bota a cara. Aí, beleza, né? Passei mais rápido. Na fila, um cara... Renato Albani? Pô, tira foto comigo. Falei, cara, tira foto. Aí, eu passei no negócio. Chega lá, a câmera me olhando. E o pessoal da fila, tudo te olhando. Vai! Eu falo, sim, mas é... Você não fala, elas falam, sim, mas... E aí, é uma câmera, cara. Você está tentando provar para uma câmera, para um equipamento eletrônico que você é você. Aí, você começa a ficar... Aí, deu negado. Eu falei, não, vou voltar, filha da puta. Vai ter que me reconhecer. Os caras que me reconheceram, como é que a câmera não reconhece? A mulher... Sir? Falei, só um minuto. Eu já sei o que eu vou fazer. Aí, eu aqui, ó. Aí, você começa a rir para a câmera. Não tem nada mais constrangedor que isso, cara. Você quer provar para um equipamento que você é você. Eu quase abri meu Instagram aqui, ó. Sou eu, caralho. Aqui, sou eu. Vai tomar no cu, cara. Ainda fui naquela porra daquele Scope. Você foi no Scope, moço? Quando você foi para... É um beat club. Já está acabando para começar o show. É um beat club. É o beat club mais famoso do mundo. Aí, vamos? Vamos. Falei, vai dar merda. Vai dar merda, mas vamos. Parece que você entrou no treinamento do exército. Parece. Você entra lá e eu tinha uma reserva para almoçar. Porque para balada não pode fazer reserva. Aí, eu cheguei para almoçar. Era uma e meia a reserva. Você chega, o pessoal. Senta aí. Já senta aí. Eu falo, o que aconteceu? Senta aí. Aí, você senta e fala. Vocês têm duas horas para comer. Como? É duas horas. Sua reserva dura duas horas. Vai dando três e dez. Os caras já começam a trazer a conta. Ele falou, não, não pedi conta. Ele falou, o senhor precisa levantar. Ele falou, eu vou pagar pela conta. Eu não estou roubando nada, não. Os caras, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Está vendo aquele pessoal ali? Esse pessoal está te esperando. Vou sair. E o pessoal todo olhando assim. Eu falo, caralho, que desespero. É famoso? Aqui é famoso? Eles é famoso. Aí, chega lá. Vou comprar uma garrafa. Vou comprar uma garrafa. Tem que comprar uma garrafa. Eu cheguei lá, o cara lá do bar. Eu falei, eu queria um drink. Ele falou, não, não vou comprar um drink, não. Eu falei, pode comprar o quê? Que café? Ele falou, não, você tem que comprar uma garrafa. Eu falei, mas o que? Eu e minha mulher só. Ele falou, então, é duas garrafas. Eu falei, não. Eu nem conheço essa pessoa, não. Eu falei, brincando. Eu quero conhecer. Daqui a pouco, quem sabe? Agora, pega a cobra dela. Eu não tenho nada a ver com ela, não. Cara, é assim. Porque o cara fica, você está no melhor bar de micro. Você vai tomar só uma garrafa? Eu falei, sim. Eu não vou ficar. Nem conheço as pessoas. Você tem que pedir as garrafas. E dá grande. Porque se for da normal, ele fala, você não tem vergonha, não? E o cara fica, tem vergonha, não? Olha o tamanho da garrafa daquele cara ali. Ele fica assim. Eu falo, sim, moço. Mas, como é que eu vou fazer? Aí eu pegamos, não é? Duas garrafas grandes de um litro e meio. É férias, não é, pessoal? Não, mas sabe por quê? O que eu peguei? O que a Turkish vai pagar. O que eu vou processar? Então, eu queria agradecer a cada centavo dessa viagem, Turkish Airlines. Vocês vão receber esse vídeo. Muito obrigado. Está tudo já, as notas prontas. Gostou da viagem, amor? Obrigado, Turkish. Mas eu pago tudo por vocês, claro. Não vou gastar um centavo. É óbvio! Não vou gastar um centavo. 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 Não vou gastar um centavo.